Amém, que dão-se bem, que dê-meu a brilhar. Vai amor, vai amor, não tenhas pena, te deitar a barco ao mar. Vai amor, não tenhas pena, te deitar a barco ao mar. Vai amor, não tenhas pena, te deitar a barco ao mar. Amém, que dão-se bem, que dão-se bem. Amém. 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 Amém.